Música 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 Que louco Pensando 68 balas Pior que eu to com a MP5 na mão, que eu queria pegar um MP4 Já levaram o carro, nossa Ficando um monte de isso com o direito esquerdo Tem que falar, papai Pude sair baixo Ó, caiu o avião, caiu o avião Tô apertando errado Lalalalalala Mas tu não vai perder? Ele envia mesmo? Nossa, ele vai ter uma manita E cada um vai acabar se matando um outro Não, pro steel sheet não Vamo pra 51 vai Não, sub um não Tá louco? Passaram 12 horas vivo pra 51 Eu prefiro passar no escutinho do que no sub Passa no sub lá, só escuta Pai, chegamos Estamos de volta... Do tirão Não, não tá nada Os cara já tá tudo de pke Mk, pke É Aí tem ganado, aí tem ganado Não vai dar nada Está desatualizado É claro, cara, faz um mesmo que eu não rodo nesse carro. Cara, eu não vai rapiar. Faz um driftzinho aí, faz driftzinho. Faz um driftzinho aí, dá. Faz drift, faz drift. Não dá esse carro não, faz drift. Faz sim, faz sim, é melhor que o Patriot. Só que não. Só que não, Patriot é a vida, né. Patriot é o... Ai, ai, ai. Ó, pensa, fez drift, fez drift. Tá bom, Felipe. Fura pneu. Fura pneu. Obrigado, internet. Muito obrigado. Onde você segue andando aí? Eu usei blood bag em alguém, não sei em quem. Obrigado. Obrigado. Vamos dando aquele suspiro. MZ pata-choque. Deve ter sido MZ pata-choque. MZ pata-choque. Nossa, o carro levantou. Esse carrinho é bom. Tá meio deficiente hoje, mano. Nossa, deu uma travada no carro. É verdade. Não, não tem no suple não, tu é louco? Vamos dar uma voltinha no suple. Vai, passa aí, passa aí. Não, cara, vamos fuzilar. Passa aí, passa aí. Já vai mirando, vai mirando, vai mirando. A gente vai morrer. Caiu um monte de avião aí, um monte de airplane crash. Caiu um monte de airplane crash. Ah, cara, sai daí. Vamos embora. O Romulo tem muito medo de PVP. Ah, é? Tô de PKM aqui, eu tô... Pô! De PKM... Não, esquece que eu tô... Ah, é, Lu. Uma PKM contra... 30... 30 caras. Não é muito barbado, não sei se sabe. 30 caras aí. Desculpa, porra. 30 caras. O problema é todo. Cadê o Hiro? Cadê os caídos? Agora é do lugar. Caiu do carro? Pão baita. Claro, duas. Caiu, é outro. Olha lá, olá, olá. Olha, olá, 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 olá. Olha, olá, 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 olá. Como, carai? Quer ver o corpo ou não? Não, vamo embora. Era meu vizinho, olha. Vamo embora, cara. Vamo embora. E aí, tá de assalte. Tup, 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 tup. É, vai que dentro do assalte tem uma PKM. Olha o supe, ó. Alguém quer? Olha o supe, olha o supe. Vai, vamos passar lá, o supe. Ah, agora. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Acelera, acelera, acelera. Acelera. Quem é que vai descer? Quem é que vai descer? Quem é que vai descer? Vai, desce, desce. Desce Luba, vai. Desci. Fica cuidando, cuida, cuida a volta. Não pode parar, velho. Fale de novo. Vai rapidão, Uau. Vê o corpo do cara, vê o corpo do cara. Deve ter férias. Cuida, cuida, cuida. oi e aí 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 e a não 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 tá nada aí grupo ele vai ver só para sobra vai vai corre lá corre o que tirou o bicho vamos velho vamos 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 vai vai lucas vai 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 lucas vai 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 Já grudei Mitão Tô sem arma na mão, depois eu paro ali na frente pra mim ir Só dá uma parada aí pra mim grudar Não, Lucas, só fica aqui É um news Ficou na casinha Ali é dois, é dois, é dois É dois! Ah, o reino da morrer ficou na tua lua Onde é? Onde vocês estão? Vai pegar Ah, vai pegar Ai ai ai, o cara de M9 me deu um tiro Ai, tomei Nossa, não Tomei, tomei Vai acelera O cara tem uns 10, o nego ali Não, vamos embora Tô parado aqui Mateu em Cadox, tem outro ali na frente do meu pão Vem, tô vendo Costa, costa Matei Matei, matei Matei Usa, usa medfit Vai, atira, atira, atira em tudo Vai, vai, vai lá Espera, espera, enfim Aqui tá, até Não, não Aí tem Roma, aí Roma. Relaxa, relaxa. Mata, mata, mata. Calma, calma. Matei, matei, matei. E tem outro, atrás. Mal rio, com 12 horas e 40 minutos. Aí. Tem Cardox. Não morre. Calma. Tá desmaiado, tá desmaiado, Léo. Tá chegando, calma. Ô, Lucas, é que me matou aqui, Lucas. Ali atrás, ali atrás tem outro, tem outro ali, ó. Entrou, entrou, entrou. Mete bala, mete bala. Vem. Vem pra cima. Acelera, Léo, acelera. Léo, tomo 4 minutos. Não, não é perto do Rio. Acelera, não tô vendo nada. Nossa, eu vou... Matei, vai, vai. Calma, calma. É difícil, João. Acho que um cara entrou dentro do galpão. Acho que um cara entrou dentro do galpão. Tô com 3 balas de P.K.A. Mano, não acredito, cara. Aqui tem um cara atrás do galpão, atrás do galpão tem um cara. Pô, o que você tá fazendo, Léo? Tu não tem arma? Não, Léo. Então, eu ia descer. Tem cara no morro, tem cara no morro. Esqueira dali. Mata, Lucas, é o quê? Acelera! Rômulo. Aqui, perto do Rio de Janeiro. Léo. Léo fica parado, tu não queria as balas. Tá, mas... Tinha que descer pra matar os caras, né? Embaixo de você, mano. Eu tenho arma. Eu não tô. Peraí, eu acho que eu tô... Olha, embaixo desse morro eu tô falando. Aonde? 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 Aonde os caras estão lá? Eu tenho 30 balas de P5. Mata aí. Eu tô parado aqui, mano. O cara vai roubar a moto. O cara vai roubar a moto. O cara roubou a moto. O cara roubou a moto. Lá em cima, atrás dos galpões. Quem tá vendo no GPS? Do lado direito do galpão. Aonde, não? Peraí, o zumbiou a Luan. Ah, meu Deus, mano. Cê não tá vendo no GPS? Eu tô indo em vocês. Eu sou um zumbi. Eu tô indo em vocês. Eu sou um zumbi de azul. Eu sou um zumbi de azul. Aqui, ó. Aqui, Lucas. Mata aqui. Mata. Eu vou tentar pegar por tudo coisa. Nossa. Nossa, velho. Deu muita dó. Eita. Olha o tiro. Ah, mano. Eu não acredito que eu jurei zumbi, cara. Eu vou morrer, mano. Eu vou tirar zumbi aqui. Léo, cuida aí, Léo. Cuida aqui, Léo. É eu, eu, eu. É eu, eu. Não me atira, Lucas. Porra. Se você é zumbi, você vai ficar fazendo o que aqui, mano? Mas o meu corpo tá cheio de item. Tu me mata no meio da rua, retardado. O tiro também tá do teu lado. Fuzão ali. Fuzão ali. Meu Deus, meu Deus. Tá. Tu ia fazer o que aqui? Aí vem um play aqui. Eu ia ficar parado? Ah, tá. Tem um bing no morro parado. Muito normal isso. Tá, não sei de cestão aí. Tinha um cara ali. Tinha um cara ali onde tu matou o Linkadox. Olha aí, ó. Ah, o Nils foi embora. O Nils foi embora. O Nils foi embora. O Nils tá aqui. O Nils tá aqui comigo, porra. O César. Matou, matou. Matou, matou. Nossa. Demônio, pare de parar. Tinha cara ful, mano. Rt. Era os Rt. Eu matei tudo. Uns Rt. Merda. Só tem... É... Todos eles aqui. Tem bala aqui. Ô, Lucas. Você me acertou o tiro na cabeça. Ô, Lucas. Peraí. Eu quero pegar o corpo dos cara que eu matei, cara. Não tem nada mais. Oi. Você... Você... Você ter acertado o tiro na minha cabeça, cara? Tem. Não, não. Eu quero... Não, não. Não, eu quero... Olha o cara vindo lá no fundo. Não, mano. Vai. Matei. Tô. Cadê o carro? Tinha item? Nossa, já roubaram. Nossa. Uma hora enxerga que tu deixou o carro, Leo. O cara no morro lá. Ô, Leo. Vem aqui. É eu no morro. Vocês não tão buscando os cara? Não é. Olha os Rt lá. Aonde, Leo? Aonde, Leo? Eu diga ele no morro também. Tá, eu tô aqui. É eu. Acabou mesmo. Vai no outro morro. Lá dá cinco. Nossa. Lucas, vai ali no carro. Vai no L ali, Lucas. Calma. Eu tô cuidando dos corpos. Do... Do... Coisa. Matei um. Peraí. Tem mais um Rt. Não. O Z Flamas tá lá no morro. Ah, eu não posso. Bom, esse aí é o vídeo então. Espero que vocês tenham gostado. É... Pra quem acompanhou o vídeo até agora vai ter a oportunidade de vir aqui em Fort Carson. Descer no subterrâneo que tem exatamente aqui. E aí faz o seguinte, ó. Vem aqui correndo. É... Eu... Não aconselho pular o vídeo porque senão... Talvez vocês se percam, né? Então... É... O bom é assistir, né? Pra não ter perigo de se perder. Vem aqui nesses túneis. E vem correndo. Vai... Vai olhando aí, né? É apenas uma tenda que eu vou dar. É... Pra um player se equipar, né? Então... É... Primeiro que chegar vai conseguir pegar tudo. E exatamente aqui, ó. Antes de começar a subir nesse... Nessa partezinha do túnel. Vocês vem aqui e apertam o J, ó. E vai ter essas coisas aqui. É... Como eu já tinha avisado eu não vou dar muita coisa porque... Na última vez que eu dei um monte de tenda o pessoal se matou, né? E desmontaram as tendas. Então é coisa pra um player só se equipar. E depois fugir daqui, deslogar, faz o que quiser, né? Bom, tem aqui uma SESEC. Um... É... Mosse Helmet, que é o capacete camuflado. Um Tactical Vest, que dá mais 6 slots na Coyote. Na Coyote, não. Na SESEC. Uma Ghillie Rock. Um antibiótico. Um penkiller. Uma morfina. Uma bandagem. Uma garrafa d'água. Uma comida. 20 balas de BCC. 60 de AKM. Que é pra RPK, né? 60 de Staneck pra M4. 60 de MP5 pra MP5. E aqui é a BCC, que vai usar essa munição. Então, é isso aí. Espero que vocês gostem. Quem chegar aqui primeiro vai conseguir pegar tudo, né? Então... Tem que ser rápido. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Falou. Até o próximo vídeo.